Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É com muito gosto que eu tô aqui com vocês fazendo essa receita, registrando aqui no meu canal essa receita. E espero aí que vocês também gostem, tá bom? Que seja útil aí de alguma forma pra vocês. Como vocês já viram aqui no vídeo, na foto de capa e no título do vídeo, a receita de hoje vai ser uma taça que serve de sobremesa. É uma taça com pêssego, com creme belga, com massinha de bolo. Delicioso, gente. Muito bom. Se você gosta de pêssego, se você gosta dessa sobremesa leve, desse creme leve, você vai gostar dessa receita. Lembrando que você pode substituir qualquer item aqui da receita por um que você goste mais, o que você já tenha preferência, já tenha conhecimento. Ah, não gosta de pêssego. Gente, usa outra fruta. Pode usar morango, pode usar uva, pode usar até maracujá, pode usar... E usa a fruta da sua preferência, tá bom? Não tem problema. O abacaxi com esse creme fica sensacional. Gente, fica maravilhoso. Mas aí você tem que fazer o doce do abacaxi primeiro, aí a conversa pra um outro vídeo, tá bom? Então aqui, olha, eu tenho já no canal postado a receita desse creme belga que eu vou fazer aqui. Vou mostrar pra vocês de pertinho, tá? Já tem ele prontinho aqui, já tá frio. Tem a receita também de um pão de ló que eu fiz especificamente pra essa receita, mas você pode usar o pão de ló da sua preferência, a receita que você já tá acostumada a fazer. Aqui é só pra instigar a sua criatividade, a sua vontade de fazer, de inspirar, tá bom? Ou você pode até usar uma receita de um bolo comprado no mercado ou na padaria já pronto, tá bom? Sem problema nenhum. E aqui o pêssego. E aqui eu separei 200 ml, tá? Da própria caldinha do pêssego, ó. Peguei o pêssego e cortei pequenininho assim na faca, ó. Tirei ele da calda e deixei ele cortadinho assim. Você querendo, você pode diminuir a quantidade de pêssego ou você pode aumentar, tá bom? E aí aqui também, gente, eu separei 2 pedaços de pêssego e cortei em laminazinhas assim, só pra tentar fazer uma decoração por cima, tá bom? O pêssego que eu usei foi esse aqui, ó. Quantidade de peso líquido 830 gramas, drenado 450. Essa marca, essa quantidade, mas aí em calda, tá vendo? Ele já pronto, mas aí você compra o que você achar melhor. Eu tô mostrando mesmo a nível de conhecimento da quantidade, tá bom? Uma lata de pêssego e tira a calda pra gente fazer. E aí aqui agora a gente vai fazer a montagem da nossa... Do nosso doce, da nossa sobremesa, tá? É bacana esse cervejo geladinho. Gente, isso aqui é sensacional, é maravilhoso. Aqui eu tenho uma vasilha, tá vendo? Com um pezinho, altinho. Ela é de vidro, tá? Eu comprei especificamente pra fazer esse tipo de receita. Mas você pode fazer com a que você tiver em casa, no Marinex, no refratário, tá? No que você tiver em casa. Não deixe de fazer porque você não tem esse tipo de vasilha pra fazer, tá bom? Você também pode comprar, pode adquirir essa daqui de vidro ou a de acrílico, que é muito mais em conta. Tá bom? Mas aqui pra ficar bonito pro vídeo e tal, eu acabei comprando essa de vidro, tá? Acredito eu que tenho a capacidade de 2 litros. Acredito eu, 2 litros, 2 litros e meio aqui, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Depois eu posso passar essa informação pra vocês aqui na descrição do vídeo. E aí, gente? Pra começar aqui o nosso doce, acho que vocês estão vendo bem, né? Trazer mais pra cá um pouquinho assim. Ó, vou pegar aqui, eu quero fazer pelo menos aí umas duas camadas de pêssego. Aí eu vou fazendo o cálculo mais ou menos, tá? Vou pegar aqui, ó, eu vou dividindo o meu fundinho da vasilha. E vou preencher com um pouco desse pêssego. Tá, ó? Pra ficar bonito no fundo. E aqui eu vou pegar agora o nosso creme. Gente, esse creme é sensacional. Aqui eu tenho duas receitas. No vídeo que vocês vão ver, a receita eu fiz em duas, tá? Ó, ele fica firme, porém ele ainda continua. Olha, cremoso. Olha isso, gente. Olha. Fica muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Você pode estar colocando esse creme numa manga de confeitar também, tá, pessoal? Mas aqui eu não vou botar em manga de confeitar, não. Vou fazer ele diretamente assim, tá? Aí aqui eu vou fazer uma camada com esse creme. Esse creme fica muito bom, gente. Pra rechear bolo. Nossa. É muito saboroso. Dou uma mexida nele assim, pra torná-lo deixar cremoso. Ó. Tento colocar, tá, gente? Assim, de modo que não suje tanto as laterais. Assim, eu deixo bem marcadas as laterais, mas eu não quero que suje assim, lambuze muito. Vou tentar fazer isso aqui sem usar o bico de confeitar ou a manga de confeitar, tá? Mas se você quiser, pra garantir, você pode usar. Sem problema nenhum. Ó. Espalhei. Fiz uma camada bem generosa de creme. Ó. Olha que bonito que tá ficando ali embaixo. Fica muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. E aí eu pego aqui agora a minha massa. Ó. E eu vou cortando a minha massa. Ó. Eu tenho duas camadas de massa. Vou tentar cortar mais ou menos aqui do mesmo tamanho. Vou tentar cortar aqui mais ou menos do mesmo tamanho daqui da vasilha. Parecido. Não precisa ser igualzinho. Ó. Pode usar outra massa que você quiser, mas esse creme combina tanto, gente. Com um pão de ló. Sério. Muito bom. E aí a partezinha de cima aqui eu vou colocar pra baixo. Ó. Ah lá. Ficou bom. Ficou bem bom. Eu posso vir colocando mais massa aqui assim também, ó. Pra deixar a massa mais aparente, né. Mas eu acho que eu não vou botar não. Acho que assim vai ficar bom. É pra gente poder conseguir ver a massa, tá vendo? Poderia ter sido até um pedaço maior, né. E aí a gente vai encaixando esses pedaços todinhos, tá, gente. Vou pegar o meu, a calda que veio junto na lata, tá. E vou regar aqui um pouquinho o meu bolo. O pão de ló, ele precisa ser regado. Esse creme deixa o bolo bem molhadinho. Mas ainda assim ele precisa ser regado, tá. Cuidado também pra não regar tanto em excesso, gente. Porque senão você não sente a textura do bolo, tá. Você tem que sentir aí um bolo molhadinho. Mas você tem que sentir a textura do bolo. Senão fica uma maçaroca só, né. Pelo menos assim, é uma opinião minha, tá bom. Aí eu venho aqui agora, gente, com mais creme. É taças assim, gente. Não se assustem com a quantidade de creme. Porque vai muito creme mesmo, tá. Normalmente essas taças assim, taça da felicidade, bolo, no pote. Vai muito creme mesmo, tá. Então na hora de fazer essa receita, não economiza no creme. Porque é ruim quando falta, né. Ó, aí a gente vem espalhando. Tentando amostrar um pouco as camadas. Ali o bolo se perdeu um pouco, mas não tem problema. Na próxima eu tento colocar mais pra ele aparecer mais. A massa e vou dividindo os pedaços assim pra me facilitar, tá vendo, ó. Ó, tem assim, né, tá. Sim, eu vou colocando assim, eu vou colocando do outro lado. Posso tirar essa rebarba aqui, mas eu quero aproveitar tudo. E aí eu vou encostando, olha, o bolo na lateral. Tá vendo? Vou repartindo os pedaços assim, porque eu acho que fica fácil depois pra comer. Ó, encosta ele nas laterais. Tá vendo aqui, ó. Pra poder ver que tem o bolo. Você pode fazer isso aqui com brownie também. Fazer outros recheios, outros cremes. Que você já gosta, né. Que você, sua família e seus amigos já gostam de consumir. Negócio é fazer, né. Negócio é inspirar vocês a fazerem. Ó, aonde tá faltando bolo, você vem partindo. E vem colocando aqui nos cantinhos, ó. Pra ficar bem bonito, ó. Ficar o bolo bem aparente. Ó. Sobremesa bem gostosa. Leve também. Até pro aniversário você fica legal fazer, gente, tá. Porque é bolo, né. Então, de repente, você quer comemorar o aniversário e fazer uma coisa diferente. E a pessoa, de repente, gosta de bolo. Poxa, a pessoa vai gostar muito de receber isso aqui de presente seu. Molha bem molhadinho de novo. Vem fazendo de novo uma camada de creme. Feito mais uma camada de creme. Olha lá como que tá ficando o pêssego aqui embaixo. Agora eu vou colocar bastante pêssego aqui. Tá bom? Você pode tá dividindo esse pêssego fazendo mais camadas, tá, gente. Colocando mais de uma lata de pêssego. E aqui eu vou fazendo de tudo pra mostrar bem o pêssego aqui em volta, tá, gente. Ó. Eu encosto bem aqui na lateral da minha vasilha, ó. Pra ele aparecer mesmo, tá. E olha aí que bonito, gente. Poderia acabar aqui em cima já, tá, gente. Acabar aqui. Finalizar, de repente, com coco. Ou com leite em pó. Ou com creme em cima. Tá. Aqui já daria um... Tá vendo? Já tem um dedo aqui, ó. Já fica uma sobremesa bem completinha, bem bonita. Eu vou dar continuidade porque eu ainda tenho material aqui. Então eu vou dar continuidade, tá bom? E aí agora eu venho com mais um pouquinho de creme. Só um pouquinho mesmo pra ajudar a agarrar o bolo, ó. Tá? Só no meio assim, ó. Olha o sujão do negócio. E aí eu vou pegar, gente. Eu vou medir aqui. Mais ou menos o tamanho, ó. Deixa eu ver se eu acerto dessa vez, né, gente. Eu vou colocar essa parte aqui do fundo pra cá, tá bom, ó. E eu vou apertar. Vai ficar bem cheia essa taça, hein, gente. Sei não, hein. Vou tirar um pouco dessa massa aqui, ó. Porque eu acho que a massa... A quantidade de massa ficou muito grossa. Vai suptar na minha... Na minha... Vai suptar a minha vasilha aqui. Pera aí. Vai transbordar tudo. Muita calma nessa hora. Tudo damos um jeito, né? Aí a gente vem aqui, ó. Tira daqui de cima. Coloca aqui pros ladinhos. Ó. Se você fizer numa vasilha, uma travessa maior. Ou numa taça dessa aqui maior. Ainda dá, gente. Porque olha aqui, ó. Tá vendo? Tem bolo aqui pra dar pra bastante receita ainda. Ó, aí a gente dá uma abaixadinha, assim, com a mão. Uma apertadinha. Olha como tá bonito, gente. E vamos regar pela última vez aqui a nossa massinha, ó. Aqui foi 200 ml da calda. E ainda sobrou um pouco de calda aqui dentro, ó. Não sei se vai dar pra ver. Aqui, ó. Tá vendo? Bem humidozinho. Bem gostoso. E aí, agora aqui na minha última camada, eu posso vir fazendo bico de confeitar. Sabe? Pegando um bico, uma pitanga. Um bico pitanga pra poder colocar aqui por cima. E terminar a decoração. Mas aqui eu quero fazer uma decoração mais simples, tá, gente? Gente, hoje, ó a quantidade de creme que tá aqui me sobrando, ó. Melhor sobrar, né, gente? Nesse caso aqui do que faltar. Vai sobrar pouco. Eu gosto sempre de trabalhar com margem. Porque depois você pode comer isso aqui com qualquer coisa, gente. Até comer puro depois do almoço. Depois da gente, você pode comer. O ruim é quando falta. Quando falta, aí o negócio pega, né? Você tem que fazer outro. Eu tenho que inventar outra coisa pra botar por cima. E aí, agora é só a gente terminar e cobrir aqui o nosso bolo. Ó, você pode deixar ele assim, rústico, por cima, ó. Como você pode cobrir ele todo, tá? Capricha. Deixa bem gostoso. Vai devagarzinho pra não fazer muita lambança. Gente, esse creme tá num cheiro, mas num cheiro. Pra vocês terem ideia. Aí aqui a gente vai deixando dar uma caidinha assim, ó. De levezinho, só pra ficar bonitinho. Ó. Fazendo umas beirolinhas assim em volta. Ó. Tá vendo? Só pra dar um acabamentozinho, ó. Tô botando bastante creme aqui por cima, ó. Aí faz assim. Esse creme fica consistente, não fica um creme molengo. Mas também, ao mesmo tempo, não perde a cremosidade. Olha lá que bonito. E aqui a gente vai finalizar. Poderia já servir ele assim, só polvilhar um leite em pó por cima, sabe, gente? Tem bastante creme. Tem bastante creme, vai tá bem gostoso, bem molhadinho. E agora aqui eu vou terminar com o coco. E vou colocar uns pêssegozinhos cortados por cima, tá vendo? Vem finalizando aqui em cima com o coco em focos, tá vendo, gente? Ó. Só mesmo uma opção. Posso colocar nele todo, como posso colocar só aqui em volta, ó. Aí eu venho com um pêssegozinho. Dois pedaços de pêssego que eu cortei assim, ó. Em pedaços assim, meio que lâminas, tá vendo? E venho tentando fazer uma decoraçãozinha aqui por cima. Bem clássica mesmo de doce com pêssego, ó. Aí, gente, não tá aquela coisa mais linda que se diga, meu Deus, né? Mas ainda sobrou um pouquinho aqui, ó. Daí vocês podem usar a melhor criatividade do que eu, tá bom? E venho só pegando mais um pouquinho de coco, fazendo um negocinho charminho aqui no meio, assim, ó. E pronto, minha gente. Doce finalizado. Daí agora você leva pra gelar. Gente, aqui agora, olha, vou partir a nossa sobremesa. Ficou bem geladinha na geladeira. Deliciosa. Gostaria já de pedir pra vocês se inscreverem no canal, avaliar o vídeo, curtir. Ficar à vontade pra se quiser fazer parte dessa família que é aqui, tá bom? É um prazer ter vocês aqui. E aqui agora, ó, vamos partir um pedaço. Ó, tô tentando pegar um pedaço de tudo. Olha que lindo. Que delícia, gente, ó. Ixi, vai cair pro outro lado, peraí. Gente, minha mão tá limpa, tá? Ó, que delícia, que delícia.